Eu quero me louver de amor de Deus Vamos fazer diferença, salva, terra e luz do mundo As trevas estão sofrindo a terra, mas hoje você e eu E a glória do Senhor Eu quero perder tempo com palavras também Eu quero me louver com o que não for de mim Eu quero ser santo, eu quero ser puro Ouvir com o teu lado, ouvir com o teu lado Eu quero ser o meu coração Te entregarei O meu coração Tudo o que eu fizer será pra ti Tudo o que eu fizer será pra ti Eu quero ser o meu coração E agora, eu vou te largar Eu quero isso pra minha vida e quero isso pra você também Eu não quero perder tempo com palavras antes Eu quero te envolver com o que não for de Deus Eu quero ser santo, santo, eu quero ser puro Porque sou teu irmão Porque é tudo o teu coração Eu não quero perder tempo com palavras antes